Ok, amigos, vamos lá, hein? Começando o draft com o Ribery98, poderia ser o Ginola também, 98? Os franceses estão demais, né? Apareceu ontem no draft, cantei, e o Ginola98, se vocês não assistiram, vale a pena assistir, mano, porque ficou um time muito apelão. E outra coisa, mano, eu vou pegar aqui esse jogador, eu não sei se vocês assistiram o vídeo mais cedo. Eita, Messi, não faz assim que meu coração para aqui. Mas é um conteúdo de Ultimate Team, pra galera que curte draft vai gostar, mas eu quero saber o feedback de vocês. Então, se você não assistiu também o vídeo mais cedo, assista e comenta. Tipo assim, Lucas, tá da hora. Lucas, faz outra coisa. Lucas, não sei. Vem pra cá, cantei. Galera, antes, vamos ver aqui o nosso grande patrocinador, Blaze, que sempre tá ajudando aqui o canal. E ele é uma ótima também, para quem quer ganhar uma graninha extra. Mas lembrando a todos, você tem que ser maior de 18 anos. Vem comigo que eu vou mostrar como que funciona. Pra mim, entendeu? Se liga, eu tô aqui com 3.509. Vamos jogar hoje aqui 3.000 com multiplicador de 2. Vai pra 6k, tá? E vamos começar o jogo. Basicamente, a parada é o seguinte. Se eu acertar aqui os diamantes, eu vou ganhando. Se eu pegar a bomba, eu vou perder. Um diamante. Já poderia retirar, já ia ganhar uma graninha legal. Dois diamantes. O último. Tá pra fechar com chave de ouro. Pronto, vamos retirar. Nossa senhora, deu bom demais hoje, rapaziada. Hoje, deu bom. Olha o meu total, como ficou. 22.132. Foi lindo, foi maravilhoso. Como faz pra você participar? Entra no Blaze, faz sua conta. Tem diversas formas de depositar o dinheiro. Pix é o mais fácil, tá? E usa o cupom LUC. É muito fácil, porque você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais. Então, não perca essa oportunidade. Outra parada muito legal do Blaze, é que tá rolando o sorteio semanal de inverno. E aí, mano, está rolando uma premiação de um milhão de reais. A cada mil reais utilizado no Blaze, você ganha um ticket pra participar aqui desse sorteio. Então, não perca essa oportunidade. Usa o cupom LUC, é uma parceria incrível que a gente tá fazendo. Boa sorte. E agora, vamos pro vídeo. Vamos continuar aqui. Já vai deixando o like. Bora pra cima. Temos o Belleran. Poderia ter sido o Belleran aí. Tots, né? Mas não. Donnie mandou aqui o Belleran normal. Poderia ter sido outro jogador aqui também. Eu vou pegar o Eriksen. Não vou pegar o Belleran não, hein? A gente tá com jogadores bem apelões, hein? Messi, Ribery, tem o Kanté. E agora o Verratti. O Verratti, pelo menos, vai dar um link da hora com o Messi. Não dá com o Kanté, mas tá tudo bem. 72 barra 40. Tem muita coisa pra mudar, muita coisa pra fazer. O dia que eu não peguei o Van Dijk. É, porque a Donnie aí cria umas cartas que não tem explicação, né? Um Tchern em 94. Aí fica difícil pro Van Dijk. Aí, convenhamos. Não é fácil, né, manos? E agora temos o Laporte aqui, ó. Que é até interessante. Bolucci me daria um link da hora com o Verratti. Também pode ser uma boa opção, sabe por quê? Vai que eu consiga aquele jogador, o Córdoba, 97, pra botar no lateral direito? Mano, ia ser uma coisa linda. Ih, rapaz. Calma, o Mauricê. Temos o Mauricê aqui, não vai dar link com ninguém. Temos o Pereira. Também não daria link com ninguém. O Robertson e o Shaw até dão, hein? Mas convenhamos. Vou pegar o Pereira. Já tem um plano pro seu Pereira também. Deixa por enquanto ele ali. Deixa o homem trabalhar. Ai, poderia ter vindo o Córdoba, manos. Poderia, poderia muito. Mas tudo bem, vem o Thiago Mendes. Não tá ruim também, não. Deixa eu fazer essa inversão aqui. Não, deixa assim, deixa assim. Tá tudo bem, 91, 64. Um goleirinho bom pra gente. Eu tô surpreso. O time inteiro foi bom, manos. O Donnarumma daria 93 de classificação. Corto A também. Parada aqui em entrosamento. Donnarumma dá mais, né? Também tem o Mendy. Vamos de Donnarumma. Temos aí 93 de classificação, 68 de entrosamento. Vamos ver o que o Donniei vai mandar agora no banco de reserva. Foi um time muito forte titular, velho. Não tô conseguindo falar hoje. Não sei o que tá acontecendo com a minha dicção. Nunca foi boa, mas hoje tá pior que o normal. Jesus Navas. Não ajuda. Que é o melhor aqui? Temos um empate. Vou pegar o Torres. Na verdade, que ele é o melhor. Ó, eu precisava mudar aquele meio campo ali, manos. Um guardo Eriksen. E um atacante da hora também, hein? Isso que eu tô pensando agora. Um atacante da hora ia ser... Rapaz do céu. Por que que Donniei faz essas coisas? Meu filho do céu. É, turma. Vamos pegar o Matalos, né? Aí, mano. Não dá. O Eriksen vai bancar. Deixa eu ver se eu consigo ganhar algum entrosamento. Nem pensar aqui. Deixa assim por enquanto. Deixa assim por enquanto. Agora precisamos de um atacante. Uh... Meu pai amado. Não veio. Veio até o Lukaku, né? Veio até o Lukaku, mano. Mas vou pegar o Abdi Pelé, né? 98, maluco. 98, mano. É, tipo assim, é muita coisa. Deixa ele no banco. A gente pode fazer aí uma parada ali na frente, qualquer coisa. Tá vindo os caras bons. Só que tudo ponta. Cês tão vendo, né? Tudo ponta. Aí me quebra. Mais um ponto aqui, velho. Chega de ponta, Donniei. Vou até voltar aqui, ó. Pegar o goleiro reserva. E vamos montar meio campo depois ali. Os... Lafon é interessante. A gente já tem um jogador do campeonato francês ali. Vou pegar o trapzinho. Deixa o trapzinho aqui. Na verdade, eu vou começar aqui pelos laterais zagueiros. E vamos para o meio campo depois. Mano, que draft doido, hein? Cês tão vendo que não tá vindo um cara tão ruim assim? O tempo todo o cara é bom, manos. Deixa eu pegar também aqui o 89 só para dar classificação. Será que a gente vai conseguir ficar no 93? Debruini é interessante. Debruini é bem interessante aqui. 91 com Debruninho. O problema é que a gente não vai ganhar entrosamento nenhum. Mas deixa o homem ali. Tá? Deixa o homem ali. Ah, mano. Aqui foi péssimo, né? Agora acho que a gente vai começar uma sequência ruim. A gente vai se dar mal no ataque, manos. Aquele atacante lá vai quebrar a gente. O time ficou tão bom, velho. O time ficou tão bom, na moral. Era só um atacantezinho. Vai, três cartinhas. Ai. Temos o Gomes aqui. Vai vir o Gomes para cá. Duas cartinhas. Só um atacante, por favor. Chega de zagueiro. Mandou. Mandou um atacante aqui. Não era o indicado, mas assim. Vai ajudar bastante o entrosamento. Essa é a verdade. Última carta. Última carta. Tá. Beleza. Temos aqui o Mario Ru e vai ser ele. Vamos ver o que vai rolar com o time agora. Bom. Conseguimos manter aí pelo menos o 93 de classificação. Olhando o entrosamento individual da galera, tem um jogador que tá sofrendo muito. É o Tierney, né? Ele ficou com quatro, então ele perde aí pontinhos do status dele. E aí é um problema, né? Olhando meu banco de reserva, eu não tenho ninguém que eu possa botar no lugar dele aqui pra dar aquela força. Mas a gente tem o treinador ainda. Então vamos pegar o treinador. Putz, pior que deu ruim pra ele, hein? Deu muito ruim pra ele. Deu muito ruim pra ele, mano. Poderia vir alguém na Premier League aqui e ajudar demais. Não veio ninguém. Veio uma penca de argentino aqui. É verdade. Vou pegar aqui o Lilini mesmo. Vamos embora. Temos então o resumo draft. Ficou um time super da hora, cara. Tá principalmente com esse ataque. Qual é a minha ideia? O vídeo de ontem, quem não assistiu, eu transformei o Messi em centroavante, mas ele não rendeu. Tá? Ele não rendeu. Então o Messi vai continuar aqui. Esse cara vai sair e vai entrar o Abdi Pelé. Hoje a gente vai meter o Abdi Pelé lá na frente. Vai ser isso. E ao mesmo tempo, o Tierney vai começar no banco. Tá? O sul-coreano vai no lugar dele, o Tierney vai no banco e eu vou botar ele aí no decorrer da partida também. Esse vai ser o time então, mano. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Olha esse ataque. Vai dar certo? Não sabemos. Mas 98, 98, 97 é algo realmente bem legal. Tá? Vamos pro jogo. Vamos lá, rapaziada. Eu já fiz as substituições, mas os caras só entram depois que o jogo parar. O cara tá com o Messi também aí. Vamos ver qual que vai ser aqui desse time. Esse ataque vai ter Abdi Pelé, Ribeir e Messi. Nossa, saiu mal na marcação demais, hein? Mano, que marcação horrível que eu fiz agora. Eu tô rindo pra não chorar, mas foi muito lixo. Bora, bora. Vamos se recuperar aqui, mano. Abdi Pelé, se posiciona aí, pô. Tá valendo isso aqui, hein? Abdi Pelé. Boa. Ah! Monstro. Monstro. Empatamos. Empatamos. Calma. Vou até me arrumar aqui na cadeira, mano. Abdi Pelé. O ataque já deu certo. Já funcionou com ele ali. Melhor do que o Messi sem travante. Não. Defesaça, defesaça, defesaça. Boa. Descantei. Vamos ver que ele vai aprontar. Vem jogada curta. Não, vai lá atrás. Vai lá atrás. Aí, tomamos. Quase. Agora a gente vai tomar. Marcação até que fechou rápido. Nossa, Donnarumma salvando. Tem marcação, tem marcação. Mas tá perdendo todas ali, hein? Boa jogada do Messi, mano. Abdi Pelé. Oxi, ele dá um jeito, mano. Ô. Ô, pera aí. Mas foi o pênalti. Mas deu um empurrão no Abdi Pelé. Pô, Donnarumma entregou ali. Porque ele salvou até agora. Ele deu uma entregada forte agora, mano. Bora, Abdi Pelé. Será que ele ganha aqui? Não deu. Ferrou, hein? Agora se a gente não tomar... Nossa, que finalização horrível. Boa jogada. Ai, mano. Não podia errar esse passe. Se tava fácil o passe ali, né? Hum, agora o contra-ataque. Só quero ver parar o rei, né? Bonucci é meio lentão, né, mano? Até que foi bem, Bonucci. Escanteio. Ele sempre bota um cara lá no meio da área pra cabecear. Vamos ver se consigo, ó. Ele foi lá, ó. Tô com a marcação em cima. Ah, ainda deixou o cara cabecear. Poxa, Donnarumma do céu. O que que foi isso? Que catada de borboleta, mano. Que defesa horrível dele. Defesa é nada, né? Nem encostou na bola, mas... Que saída mais... Pífia do Donnarumma. Vamos lá, hein, mano. Botei o Reina, tirei o Verratti, puxei o Messi pro meio campo. Tá difícil o jogo. O cara tá jogando bem. Tá impedido, será? Valeu, hein. 2x2 empatamos. Matar o Zé morou muito pra chutar. O movimento que ele fez pra chegar na bola levou 3 anos. Mas deu certo. Bora, Reina. Boa bola, Reina. Nossa, que golaço. Que golaço. A bola do Reina foi perfeita, mano. Ela fez a curvinha ali, passou pela zaga inteira. Boa jogada. Que berri. 4. 4x2. O time voltou ligadasso no segundo tempo. Deu certo demais a substituição. Boa jogada. Boa jogada do Mataus. Ó, a batida pegou o goleiro. Vai lá, tenta, tenta, tenta. Ih, vai sobrar pro cara. Boa, cantei. Ó, o Ribeirri. Ai, quase. Tá mais perigoso. Quase, quase que a gente toma. Aí não podia perder na velocidade, né? Tchene perdendo a velocidade. Tudo bem que é o Ribeirri 98, né? Boa bola. Abdi Pelé. Abdi Pelé. Não deu, amigão. Não deu, amigão. O homem tava demais. Abdi Pelé simplesmente aniquilando o adversário. É o Messi. Ó, o Messi. Ó, o Messi. Ó, o Messi. Nossa Senhora. Ó, o Messi. O Messi tava quietinho o jogo todo, mano. Tava quietinho na dele ali. Não tava jogando tão bem. De repente, baixou o Messi real, mano. E aí, agora ele vai desistir. Vamos ver. Ou ainda não. Ou ainda não, hein. Sim, ele desistiu, galera. Não teve jeito, né? Mano, segurar esse Messi aí nesse último lance é pra irritar todo mundo, né? 6x3. Ele fez um primeiro tempo muito bom. Só que eu mexi no time, no nosso time aí no segundo tempo, no intervalo. E, cara, ele não conseguiu jogar no segundo tempo. A gente acabou vencendo por 6x3. E, rapazes, vamos ficar por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o vídeo mais cedo aí do Ultimate Team, assista lá pra eu saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto. E até depois.